Em alguns de seus campos, a história pode se parecer bastante com a investigação. Desde 1970, o historiador Federico Pernambucano de Mello tentava arranjar meios de averiguar uma informação que tinha chegado até ele, a de que Antônio Norato da Silva, o honoratinho, não era o verdadeiro responsável por matar o cangaceiro Lampião durante um tiroteio em 1938. O autor do disparo fatal, segundo testemunhas, teria sido um outro guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira da Silva, que teria ficado oculto. Então, a partir de 1978, Federico começou a tentar entrevistar um companheiro dele, Sebastião Vieira Sandes, o santo, que se recusava a falar sobre o assunto. Quando visitava Lagoas, o historiador deixava sempre um recado, com esperança de uma resposta. O máximo que recebeu, através de um parente de Sandes, foi uma recusa educada e uma garantia de que, se um dia o ex-soldado aceitasse falar sobre o assunto, o procuraria. Esse dia só veio 25 anos depois, quando Federico já quase não alimentava expectativas. A paciência, ainda mais na história, é muitas vezes compensadora. E a conversa com Sandes gerou uma das principais revelações no livro do autor Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. Uma das principais autoridades no cangaço no Brasil, Federico é autor de títulos como Guerreiros do Sol e A Estética do Cangaço. Em Apagando Lampião, o foco é na morte do principal líder do banditismo no Nordeste, que, na prática, começou a decretar o fim definitivo do cangaço na região. Mais do que analisar e narrar o assassinato de Virgulim Ferreira da Silva, o historiador traz novas hipóteses e dados, defendendo que foi outro, o autor do disparo fatal, que vitimou o companheiro de Maria Bonita. Quando ele recebeu uma ligação de São Paulo em 2003, com um homem de voz grossa dizendo que se chamava Sebastião Vieira Sandes, Federico tinha certeza de que se tratava de um trote feito por um amigo que conhecia a sua busca. Não era. Ele dizia que tinha um aneurismo inoperável, que ia para Alagoas se despedir de parte de sua família e que estava finalmente disposto para falar. Fui encontrá-lo e gravei com ele de 8 a 12 de dezembro. Na conversa, Sandes confirmou que, quando tinha 22 anos, foi o responsável por desferir o tiro que matou Lampião. Não assumiu a responsabilidade por ordem de seu superior, que sabia dos amigos poderosos do cangaceiro e do risco de vinganças e não queria um rapaz novo na mira de assassinos. O temor era real. O Noratinho, que assumiu o feito e chegou a dar entrevista anos depois sobre o assunto, terminou assassinado em 1968, quando saía de casa. Se a conversa de Sandes aconteceu em 2003, por que o livro só foi publicado depois? Frederico diz, sou um historiador muito cauteloso. Tiro até o relógio para trabalhar, porque não gosto da pressão do tempo. Tento investigar tudo. Para o historiador como para a polícia, a confissão não é tudo. Esperei para escrever porque fui atrás de outros elementos. Só concluí o livro quando pude escrevê-lo com toda segurança. Um dos elementos foi uma balística. Segundo o relato de Noratinho, o tiro que matou Lampião teria vindo de baixo para cima. No testemunho de Sandes, o disparo havia sido feito no sentido oposto, descendente. Para comparar as versões, Frederico mandou as fotos do punhal do cangaceiro, que foi atingido pelo tiro, para o perito Eduardo Macot Sato, da Polícia Federal. Ele aplicou o scanner digital que eles têm e chegou à conclusão que o tiro foi dado em sentido descendente entre 30 e 38 graus de inclinação. A avaliação ajudava a comprovar o relato de Sandes. Outros elementos também foram investigados, ajudando Frederico a formar sua convicção da narrativa do guarda-costa mais novo. O historiador conta que, desde a publicação do seu livro, surgiram alguns textos que discordam de sua conclusão e conclui, o trabalho do historiador não difere muito de um delegado de polícia. Se há algo incoerente, você não avança. Avancei porque não havia. Se alguém quiser impugnar mais adiante, será preciso apresentar também fatos.